Bom, até amanhã tem a Bienal Internacional de Poesia, na 312 Norte. Letícia de Oliveira tem informações pra gente ao vivo. Porta Nova, sem demora já vou mostrar que é nesse clima aqui que acontecem os saraus durante essa programação e já vamos dar uma palinha aqui pra gente. Depois de padecerem desalinho, dei-me conta, afinal, de que a grama do vizinho é mais verde porque é artificial. Essa é a Noelia Ribeiro, poetisa aqui, conhecida do DF. O Manoelito Martins veio de Santos. E aqui, no meu outro lado, o Luiz Amorim, que é o grande organizador desse evento que já virou tradição aqui em Brasília, né Luiz? É, hoje a Bienal de Poesia, assim, ela mexe muito com a cidade, né? Traz essa turma de poetas aqui, realmente é um evento muito festivo, né? Muito bonito e é gostoso de fazer. E aqui, na frente do açougue cultural. É, o açougue cultural de Boni tem sempre esse agito cultural, né? E a Bienal de Poesia, acho que foi um acerto aí da turma dos poetas reunir aqui. Acho que muito festivo, né? Abrimos a programação ontem, foi um clima maravilhoso. Deu mais entusiasmo pra gente continuar hoje, né? Porque são três dias de programação, né? De muita poesia. E nesse momento da política tão conturbada, mais poesia e mais música, né? É, então, espaço pros artistas locais. Noelia, é uma oportunidade também de expor o seu trabalho, né? Claro, claro. A Bienal é de poesia, isso que é muito importante. A música, ela vem a brilhantar à noite, mas a Bienal é de poesia. Então, é uma grande oportunidade pra os poetas brasileiros mostrarem o seu trabalho. Então, são dez poetas por noite e as pessoas vêm aqui pra ouvir poesia. Ficam caladinhas ouvindo mesmo. Isso é maravilhoso. E muitas vêm assim, ah, vou ver a música, mas acaba que aproveita, né? Pra conhecer um pouco mais o trabalho dos poetas. É, mas como elas já sabem do nome, elas já sabem que em algum momento vai rolar poesia. Então, acho que é uma preparação pra isso, sabe? Isso que é muito bom. E o Manoelito é a primeira vez que tá participando, direto de Santos. Exatamente. Isso é uma oportunidade muito boa, porque eu acho que esse evento, essa Quinta Bienal aqui em Brasília, é uma oportunidade pros músicos, pros artistas, pros plásticos, pros poetas, né? E acho que eu tô muito feliz de estar aqui em Brasília e participando desse evento. O Manoelito que toca em Cruzeiros Internacionais é violinista clássico. Tava aqui com um caetano violoso pra gente. Exatamente, é. Vamos lá falando aqui um pouquinho com o Luiz. Luiz, começa de tarde, né? Pra criançada e à noite, hoje, inclusive, tem Eduardo do Zeck. Isso, hoje tem Eduardo do Zeck, onde tinha um show belíssimo do Mana SES. E também tem exposição, bate-papo, né? Muito recital de poesia, né? E, assim, tem artes plásticas, às 15h tem a Bienalzinha do B, que é atividade pras crianças, né? Oficinas pras crianças, teatro de bonecos. Acho que vale a pena vir, né? É um evento bem familiar, bem tranquilo, né? Pessoa, assim, hoje é legal vir pra beber essa coisa tão bonita que é a poesia, né? E aqui a gente sempre tem essa cultura de trazer poesia mesmo pro Tibone, né? O Tibone sempre abre os shows com poesia e eu acho que é um evento muito legal. Porta Nova, vem aqui falar um poema também. Isso aí que você gosta de poesia. Porta Nova tá convidado, hein? Falar uma poesia aqui pra gente, hein? Tá feito o convite, a programação completa. Tá lá no g1.com.br barra df, Porta Nova. Valeu. Quero ver essa poesia aí, hein? Não, eu sou muito fraco em poesia, inclusive agradeço eu o convite do Luiz. Tem ido mais ao açougue lá pra comprar carne mesmo, mas pra poesia eu me, digamos, garanto só o direito de ler, mas não de tentar apresentar publicamente. Obrigado aí ao Luiz, obrigado Letícia.